O problema é que quando você tinha a receita dos royalties de petróleo, a maior parte das prefeituras aplicou mal o dinheiro. Principalmente abrindo muitas vagas desnecessárias no funcionalismo, promovendo eventos, enfim, jogou o dinheiro fora. Em vez de fazer investimentos corretos, investimentos certos, se endividou. Fazia a orla toda bonitinha. Enfim, é. E você, em vez de você dar aquele negócio de dinheiro do petróleo, pode ser um dinheiro maldito. Porque se você não se preparar para o futuro, o royalties de petróleo, ele pode oscilar em função do preço de petróleo, ele pode e um dia vai acabar. Então o que você tem que fazer são investimentos corretos para promover a economia daquele município. Isso não é só o problema de cachoeira e macacu, não. O problema de todos os municípios que ficam mal acostumados com o royalties de petróleo, isso é quase uma heroína, é viciante. Não gastam o dinheiro corretamente, não investem o dinheiro. Pelo contrário, fazia a péssima política de criar cabide de emprego, favorecer os seus capangas, os seus eleitorados. E aí, quando cai o royalties de petróleo, a ficha cai, não tem dinheiro, quebra a casa, depois quebra o comércio, porque o comércio todo depende do funcionário público. A maior parte do município brasileiro, inclusive, são inviáveis, eles não têm como subsistir economicamente, porque vivem em todo fundo de município, porque não tem uma atividade econômica, porque não se justificam, inclusive.